Na tarde da última sexta-feira, véspera de eleições municipais, aconteceu um assalto aqui no bairro Mina do Mato a uma mercearia. Aqui no local onde a gente está agora, que foi o local do assalto, nós estamos na estrada geral aqui do bairro, que tem uma movimentação grande durante o dia. Tem casas aqui em torno do estabelecimento, como vocês veem, casas que inclusive ficam abertas durante o dia, então realmente é um local bem movimentado. E quando aconteceu esse ato, era na luz do dia, foi na parte da tarde e dois homens vieram até aqui a essa mercearia. No momento, o proprietário estava fazendo atendimento a um cliente, esses dois homens esperaram ele sair para então poder falar, para poder então anunciar o assalto. Nesse momento a gente está aqui em frente, tem até uma viatura da polícia militar que veio colher mais informações do que aconteceu nessa sexta-feira. E como vocês veem na imagem também, em cima tem uma residência, logo ao lado tem uma loja de roupas também, que na hora que aconteceu esse assalto estava trabalhando, a proprietária estava ali fazendo o atendimento e eles não se intimidaram nem com a luz do dia e também nem com as câmeras que tem aqui, porque o estabelecimento tem a rede de vizinhos e a câmera acabou capturando todas as imagens e mostrando toda a ação. Eles então anunciaram o assalto, eles estavam armados, mostraram um revólver calibre .32 e acabaram rendendo o trabalhador, o proprietário do estabelecimento. Eles levaram várias mercadorias, levaram salame, queijo, salgadinho, carnes e pasmem, até mesmo um saco de carvão, eles acabaram levando nessa ação. Então eles fizeram uma limpa, levaram várias mercadorias do estabelecimento, além de uma quantia em dinheiro, de todo o trabalho da semana e fim do trabalho que o proprietário tinha feito durante o dia. Eles depois de fazerem todo esse recolhimento das mercadorias e pegarem dinheiro também, eles trancaram o homem dentro do estabelecimento e acabaram saindo. Toda essa ação, como vocês estão vendo aí nas imagens, foi feita a pé. Eles saíram aqui andando pela porta da frente, em plena luz do dia, levando essas mercadorias. A informação que a gente tem, de acordo com a PM também, porque a polícia foi acionada assim que aconteceu o ato e eles, inclusive, chegaram logo depois. Não demorou muito para chegar aqui, questão de minutos. A polícia veio até aqui ao local para atender essa ocorrência. E a informação que tem é que duas mulheres estariam dando suporte para toda essa ação. Elas ficaram aqui em torno do estabelecimento para poder ajudar, para poder dar um enfoque, para ajudar essa ação dos ladrões que vieram aqui na parte da tarde. E a polícia foi acionada. A informação que tem é que eles se dirigiram até uma casa que fica aqui próximo à mercearia. Inclusive, também uma das mulheres já tinha vindo aqui, já tinha conversado, inclusive, alguns dias antes com o proprietário do estabelecimento. E acabou dando suporte para os dois homens vierem fazer o roubo aqui na tarde dessa sexta-feira. A polícia foi acionada. Eles localizaram esses dois homens em uma residência aqui perto do estabelecimento. A informação é que quando eles viram a chegada da viatura, eles acabaram fugindo do local e agora estão foragidos. E essa informação, a polícia, então, como eu comentei, está aqui na frente agora, veio colher mais informações. E fica registrada essa informação de mais um assalto que aconteceu aqui na cidade de Criciúma. E fica registrada essa informação de mais um assalto que aconteceu aqui na cidade de Criciúma.